Olá, meu nome é Zilma, eu moro em Recife e eu quero dar o meu depoimento sobre o curso Olhos de Águia. Eu estou sendo muito beneficiada, minha visão está melhor a cada dia, eu tive uma melhora no meu olho direito, tenho feito os exercícios regularmente, os meus olhos estão mais lubrificados, a minha questão da luminosidade melhorou também e o que eu achei mais incrível foi porque eu tinha um pterígio na visão do olho direito e com os exercícios ele sumiu totalmente. Então, eu sei que ainda tem uma estrada para eu caminhar, porque eu estou fazendo os exercícios para melhorar a catarata, eu tenho fé em Deus que não hei de fazer a cirurgia, esse é o propósito, mas é isso, eu super recomendo esse curso, é um curso que eu estou tendo muita alegria de fazer. E eu fui influenciada por uma pessoa, um senhor, que eu conheci na antessala da clínica da minha oftalmologista. Então, foi ele que falou sobre os exercícios visuais, eu depois fiquei curiosa, procurei na internet e vi o curso, a semana mais vida, mais visão com a doutora Tatiana Gebrael e participei das aulas e depois decidi fazer o curso. Então, é com muita alegria que eu dou esse meu depoimento e quero também agradecer a doutora Tatiana e toda a sua equipe pelo suporte, pela força, pela generosidade que tem dado a todos nós da turma 13. Muito obrigada!